Ah, 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 ah Essa mina só fodona, ela não gosta de escalpite Ela gosta de fuder bebendo uísque Ela gosta de fuder bebendo uísque Ela santa, ela rebola, ela trava nesse piste Ela santa, ela rebola, ela trava nesse piste Ela santa, ela rebola, ela trava nesse piste Elas gostam de fuder bebendo uísque Elas gostam de fuder bebendo uísque Elas gostam de fuder bebendo uísque Caralho, mané, barulho doidão Deve ser o rico CDA na divulgação, né? Essa mina só fodona, ela não gosta de escalpite Ela gosta de fuder bebendo uísque Ela gosta de fuder bebendo uísque Ela santa, ela rebola, ela trava nesse piste Elas gostam de fuder bebendo uísque 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 Você te fazia do bebendo uísque Alô com ela gostam de fuder bebendo uísque Elas gostam de fuder bebendo uime Amém.